E voltamos com mais Warhammer 4K e Gladius Simbora mano, matar escorpiões Caramba, matou dois aqui hein Escorpião é muito chato cara Vai tomar dano Ainda bem que o nosso dano é alto O que tem aqui em cima, desgraça? Porra A granada não mata também né Vamos lá, vamos bater Vamos bater que uma hora esse cara morre né Esse escorpiãozinho Ficou na merda aqui ele Granada não adianta nada, beleza Vamos passar o turno Não tem porque passar o turno né Eu vou ficar parado aqui até me curar O chefão aqui Eu vou mandar lá pra cima Ele tá nível Dois Já já a gente vai ter umas skills mais fortes nele Vem cá você Aqui tá todo mundo junto Oito de oito né Então vamos vir pra cá Esse aqui tem que se curar Esse aqui tá fraco Pera Como assim? Pera aí Ah não O group size tá O group size tá reduzido sim 6 de 6 aqui Aqui tá 3 de 6 Tem que esperar recuperar Aqui a gente vai precisar fazer um Um weird boy Pra poder conseguir fazer A quest Mas eu não tô nem aí por enquanto Por enquanto eu vou só recrutar As coisas E fazer a cidade ficar forte Talvez eu já Talvez eu já tente fundar Uma nova cidade hein Olha Banshees galera Nossa Panshees e Guardians Meu amigo Morreu tudo Cacete Vamos matar esses caras Só de raiva mano Filho da mãe velho A Banshee vai matar O meu Meu orc aqui Talvez Agora eu vou mandar O meu orc O meu tank boost Tá pra cá né Não tem muito o que fazer aqui Sobe aqui com o herói Mata aqui Fica longe da torre né Volta pra cá Granada vai ajudar Nossa Pouco dano Corre pra cá Corre 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 A Banshee fez um estrago Ali hein Bansheezinha Agora é o seguinte Tá faltando Crescimento na cidade né No valid target Vamos pegar Essa moita aqui Eu queria fazer uns veículos Precisaria criar um Curve of speed Como é que é o nome? Pile of daca Pile of daca é bom O curve of speed é importante Deixa eu ver se eu peguei no vídeo passado A motinha Peguei Então eu vou precisar de um curve of speed Mano Vamos lá Pra poder lidar com essas Banshees Eu vou precisar de veículos Motocicletas e tudo mais Porque a Banshee é forte Ah não Sniper Beleza Tem mais unidade inimiga aqui do que Do que eu posso lidar galera Vamos correr Vamos correr Vamos correr pra cá Corra pra cá Ahn Talvez fosse bom fazer mais Mais dois Carinhas Não sei se vai ser útil Vou continuar mandando meu herói aqui pra cima Mesmo sabendo que ele vai apanhar Igual uma proxiranha Galera Vamos ficar em cima do fungo Que a gente vai curar muito aqui Ahn Nossa Encheu de inimigo aqui hein Vamos recuar pra cá Vamos recuar pra cá Ficar longe desses inimigos aqui Ahn Produzir mechs Não Tem boy Heavy armor Eu acho que eu vou pegar Vamos pegar o herói Weird boy Depois eu pego heavy armor Armadura Pesada E bufa as unidades A gente tem que Ai carai Sniper mano Esses snipers são do caralho velho Vai embora Tá seguinte Eu vou entrar Vem pra cá Ficar longe desse sniper Ahn Eu vou vir pra cá Pra perto Rezar pra não tomar Um dano Pudido dos bichos Beleza Ahn Fazer a cidade crescer Ahn Ou construir logo Que eu queria Eu queria construir Um negócio de máquinas Aqui Vamos fazer o Curve of Speed Que é melhor Fazer logo as máquinas Granadinha Não voltou ainda Então eu vim pra cá Explode Aqui em cima É uma boa cidade Pra pesquisas também Aqui no meio Eu já não sei Né É Aqui em cima É um bom lugar Aqui tem isso aqui Aqui tem isso aqui Que é ore Que é minério Mas eu quero pesquisa Então talvez o gelo Talvez essa área aqui Uma cidade bem aqui Seja interessante Mais pra frente Cadê as banchis? Eles estão capturando Todas as nossas Paradas ali Todas Pra cá Bajucão Ó Míssel Ah Não vai matar Né Ah Vai matar Era justamente O dano Que faltava Pronto Morreu os dois Caramba Que sorte Vem pra cá Aqui tá tudo Tranquilo Né Vamos botar Esses caras Aqui parado Pra gente Meter bazuca Nesses inimigos Que vão vir Por aqui Por cima Tomara que eles Não me matem Tomara que eles Não Consigam Me encher De tiro No processo Olha Eles não vieram Não Galera Vamos ficar Aqui em cima Na cidade Aqui A gente pega Cover Mantém Esse cara Aqui A gente vai Ter uma Granada Duas Granadas Três Granadas Pro caso Da banchi Chegar muito Perto Ela morre Esse cara Aqui já Se curou O fungo Faz ele Curar bem Rápido Já sobe Aqui Pra cá Olha só Vem pra cá Pega aqui O objetivo Ah não Tomei o overwatch Da torre Droga Beleza É pouco dano Pensei que fosse Ser muito dano Bate ali Nem o escorpião Nem o carinha Fazem nada Com a gente Rapá Como é legal Jogar de orques Vamos passar Nossa senhora Torre Tá bom Vem pra cá Enslaver Tem a porra Toda aqui Mano Ataca o enslaver Vem pra cá Cara Tá tudo aqui Enslaver Esse inimigo aqui Esse aqui Tá se curando Vamos Vem pra cá Pra cá Já tá Seis de seis Vem pra cá Vamos capturar Aqui em cima E aqui E aqui Desse lado Depois Estamos quase lá Mano Tem um boy Aqui Espera só pegar As minhas motinhas Maluco Do que eu pegar Minhas motinhas Esses caras Estão fudidos Fugiram Fugiram da gente Ao enslaver Beleza Eu posso fazer O carinha Posso Eu não acho Que vale a pena Agora Vamos vir pra cá Tem uma umbra Bem ali Mano Vamos usar o estimulante Vamos Quebrar o portal O nosso dano Mili É muito superior Ao dano De artilharia Do cara Vem pra cá Umbra Vou atirar Na umbra Com menos Tá ok Umbra Tomara que essa umbra Não arregasse a gente Na porrada Mano Que o medo Que eu tenho De umbra É É foda Mano Vamos fazer Um weird boy E ele vai ajudar A gente Ali embaixo Com os inimigos Eldari Peguei Eles vão tentar Roubar da gente A gente defende Vambora Mushroom Um carrinho Aumenta a produção Do curve of speeds Vamos fazer isso aqui Isso aqui vai aumentar A velocidade Que a gente Eu ia pegar Heavy armor Mas vamos pegar A velocidade Que a gente faz Motinhas Que vai ajudar Na hora Que a gente Fazer o negócio Opa Opa Foi pego no erro Foi pego no erro Meu amigo A umbra Deu bastante dano Mas ok Tamo vivo Foi pego no erro Né amigo Vamos lá Vamos lá Granada Nossa senhora Granada Mata aqui Mata ali atrás Os Dark Reapers Boa Deu certinho Só sobrou Esse fracassado Aqui no meio Não sei o que fazer Com esse fracassado Aqui no meio Tem mais uma umbra Não é que apareceu Mais uma Toma Vem pra cá Pro canto Vem pra cá É máquina Vamos jogar Uma granada Nela Senão Não vai matar Senão Ela mata O nosso War Boss Tem duas umbras Ali É perigoso Deixar o War Boss Ali Ele vai morrer E o O outro ali Pode fazer Alguma coisa também Ei Banshees Maldito Guardian 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 Banshee A umbra Correu Umbra Covarde Umbra É covarde Igual Idoso Vamos vir aqui Tem umas abelhinhas Ali Morre Ah O pod nível War Boss Vamos lá Vamos pegar Mais vida Vamos pegar Dano Vamos pegar Dano É a melhor Coisa Que a gente Faz Recua Com esse Cara Aqui Aquele Aquele Guardian Vai atacar A gente Então é melhor Matar Banshee Eu não vou ter dano Pra matar Mas dá pra finalizar Elas até Deixar o dano Delas Baixíssimo Esse aqui Vai vir pro Orkonoid Fungo E vai encher A vida Um pouquinho Eu acho Ei Maldita Umbra Ei Granada Cara Filho da Mãe Desgraçado Vem pra cá Vem pra cá Granada Morre Acabou Die Motherfucker Acabou Ali em cima A gente captura Que a gente se cura E mantém Isso aqui Pra gente Conseguimos Recrutar Mais um Boys Vamos vir pra cá Pra baixo Ali embaixo A guerra Contra o Zeldari Tá comendo Tamo sem Comida Caramba Tamo sem comida Agora que eu vi Nosso Upkeep De comida Tá baixo Né Mais 6 De comida Mais 20% Olha Comida em porcentagem Não é uma coisa Muito boa Seria bom Fazer o número De comida Mesmo Atira Umbra Atira Na Umbra Vai ter que Bater na Umbra We don't have a choice Vem pra cá Agora O nosso Comandante Aqui Warboss Vou fugir Dessa abelhinha Aqui Que eu tenho medo Vou ficar aqui Essa abelhinha Tem cara De que vai matar A gente Se a gente Ficar ali perto Eu tô louco Pro Weird Boy Aparecer logo Pra ele ajudar Os caras Lá na parte De baixo Tá bom Umbra Uma coisa A Umbra Vai me dar dano Quando morrer Tem uma parada Não tem É Death Shriek Quem tá em volta Da Umbra Quando ela morre Perde vida Ela faz uma parada Assim Eu vou vir pra cá Fica parada Aqui pra curar Porque eu tô com medo Da Umbra Tank Booster Fica aqui Sobe aqui Esse cara aqui Fica você aqui Cadê o maluco Chegando aqui Lentão Eu preciso das motinhas O mais rápido possível Vamos lá Aí A Umbra Fugiu Menos mal Explode a Umbra Se não tiver Ninguém perto Ninguém perde vida Né Ah Perde vida Sim Desgraçada Fila da mãe Essa Umbra Cara Beleza Pelo menos De um pouco de nível Fica parado aqui Aê Weird boy Tamo aqui Vamos pegar Vamos pegar a habilidade psíquica Vamos pegar a habilidade dele De Telepatia E ganhar ponto de pesquisa Eu quero Eu quero as motinhas O mais rápido possível Depois eu vou fazer comida aqui Nesse lugar aqui Porque eu não tenho o que fazer mais Sobe aqui Sobe aqui Pega aqui Beleza Agora a armadura Heavy armor Os orcs falam tudo errado Isso é engraçado Os orcs são uma versão dos humanos Só que burra né Tipo se você analisar Os orcs copiam os humanos em tudo Até as armas Os facões Tudo Tudo que os humanos fazem Em Warhammer 40k Os orcs copiam Galera Vocês estão preparados Daqui a dois turnos Vai ter motinha Eu vou ficar na minha aqui Fica aqui Vem pra cá Pro mato aqui Vamos se aproximar Cada vez mais Dos Eldares Sem pisar Lá na cidade Que é o ponto mais Defendido deles ali Talvez a gente até Consiga destruir Os Eldares No começo aqui Eu acho que vai ser difícil Mas talvez dê Ah Pra cá Vamos Vem pra cá Vamos lá Depois eu vou ter que subir Tudo isso aqui Com o Weird Boy Pra fazer a quest Aí é foda Mas é bom eu upar ele No começo Pra não dar Não ficar fraco No endgame né Ter dois heróis É legal Mas você tem que upar eles Jogando de adeptas sororitas Eu pude ter Essa experiência De ter dois personagens Só que eu tive que upar As personagens Pra elas ficarem fortes Míssil Ei Deu aquela travadinha Zoada Voltou Granada E porrada É uma pena Não matar Essa abelha Aqui né Porque agora A desgraçada Tá Eles vão Eles vão Atar com o inimigo Voador né Mas já já A gente vai resolver Isso aí Eu não vou ter mais Esses Orc Boys Eu vou ter motinhas Aham Aham War Bikers Produz dois Aham Tá faltando Energia né Assim que terminar Aqui Compre esse Tile aqui E faz energia Pras paradas Aham Weird Boy Tá vindo Cara E agora galera Vem você pra cá Ah Sniper Aham Vem pra cá Vem você Pra cá Caramba Tamo safe Tamo Safezão Míssel Hum Tá bom Vamos lá Essa abelha Covarde Vai fugir né Esses Rangers Não tem dano Pra acabar Com a gente Apareceu Mais abelha Apareceu Mais bicho Nojento Aqui Vamos Vem cá Pra cima Pronto Porrada Aqui Ah lá O cachorrinho Batendo junto Com o War Boss Hum Banshees Mas vocês são escrotas Né Banshees Vamos lá 4.3 4.8 Tá Pera aí Vamos vir aqui Dá pra eu vir pra cá E continuar atirando Dá Posicionamento É tudo Meus amigos Mata 5.1 Toma Banshee Escrota Essa Banshee Não mata Mais ninguém Essa Não mata Mais ninguém Essa Banshee Eu preciso De comida Mano Termina logo Isso aqui O jogo Ah Malditas Vespas É A armadura Aumentou Em 2 A gente Tá com Uma armadura Boa Agora Not bad Not bad At all Um Dano A gente Não dá Né Tem um Problema Aqui Aqui tem esses Merdinhas Mas não tô nem aí Esses Vespid Maravilha A comida Nossa A comida Tá acabando Vamos ter que fazer Energia Daqui a pouco Logo em seguida A comida Cara Porque o bagulho Tá foda Acho que eu vou Até fazer comida Primeiro Depois eu vou Fazer energia Porque É capaz de dar merda Vamos ficar parado Com esse cara aqui Esse aqui Vem pra frente Olha só Morremos Esses caras Dão tanto dano Cara Esses Rangers Guardians No caso Vamos ter que matar eles Não dá pra ficar Não dá pra deixar vivo Não Um negócio desse Tem que matar Antes que ponha ovos Aumenta a comida Dos tiles Que tem Orconoide Fungo Eu acho que esse talento Vai me ajudar Eu acho que esse talento Vai me ajudar Eu vou pegar Talvez esse talento Me ajude Eu tô com Menos um de comida Ou eu deixo As unidades Morrer Eu deixo o pessoal Morrer E vou ganhando Vou ganhando Bônus de comida De volta Vamos vir aqui Vamos matar esses aqui Mata Banshee Vai O ruim É que os inimigos Upam de nível Se a gente ficar morrendo Esse é um problema Vem pra cá Ê Aqui tem Chaos Chaos Marines Aí fodeu Pra cá Sobe aqui Aqui tem Uns Chaos Marines Ah não Aqui é Tal Parece ser Um prédio Tal Amarelinho E tudo Na real, amarelinha é só a cor que eu escolhi, né? Pode ser qualquer coisa ali Eu acredito que seja tal O prédio dos inimigos ali Acho que eu até vou dar uma segurada no avanço Eita, mano Isso aí, não ataca meu guerreiro, não Corre pra cá Eu vou dar uma segurada no avanço, galera Volta pra cá A gente já expulsou essa mulher daqui O suficiente já Vamos ficar na nossa aqui Vamos vir pro lado aqui Ah, cacete A Umbra vai tomar cinco Tem que matar essa Umbra, cara Ah, não, dá pra matar A Vespa Voadora Pronto, acabou Ei, os malucos aqui O Fifty Cent e a gang dele aqui Os caras tiram até com o revólver pro lado Os gangsta Vou mirar aqui nesse bicho Olha onde a gente tá no mapa, mano Caramba Tem que fazer mais comidinha Não adianta Seis de comida E... Talvez eu faça só comida aqui, na moral Energia Não sei se vale a pena fazer um prédio de energia, cara Acho que eu vou fazer o Pile of Daka Na moral Ou eu faço dois de comida Acho que eu vou fazer dois de comida, na moral Senão eu tô fudido Vamos lá Nossa O que que aconteceu com aquela Umbra? Ela não tava com a vida baixa? A comida não aumentou, mano Como eu esperei que fosse aumentar Ei, cacete Vamos matar aqui Beleza Ah... Mata esse bicho aqui Olha Sai de perto da Umbra Você vem Porque você é forte E tá com uma granadinha E aguenta Aguenta as pontas perto da Umbra Vamos pegar a Big Boss Beleza Aumenta a nossa vida Ó a motinha, galera Vam, 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 vam Pra onde é que eu vou? Eu subo ou vem cá pra baixo? Acho que eu vou subir, né? Eu já segurei o avanço de mar Olha isso, mano War Bike Turbo Vamos ver aqui E o ar Nossa A gente vai muito A gente vai voar aqui Olha isso, velho A gente anda muito Vamos lá Vem você pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pronto Menos um lugar pra gente explorar Da nossa quest Vem você pra cá Desgraçado Hum Acho que já dá pra pegar Já dá pra pegar Umas unidades aqui Por exemplo, helicóptero Que pode ajudar a gente Hum Vamos pegar o helicóptero Ai, umbra Sai daqui, umbra Hum Matar umbra vai fazer a gente perder vida Mano Vamos dar uns tiros nela Mas matar vai fazer a gente perder vida Ela vai tirar HP de todo mundo em volta Desgraçada Vamos vir aqui com a motinha Estamos chegando, doido Aí sim, hein Mobilidade social As motinhas chegando no lugar Olha só os caras aqui, mano Os caras não desistem nunca, galera They don't give up, man They don't give up Vem pra cima, então Na real, eu vou pra cima Eu vou pra cima Porque a gente pode Atacar primeiro, né Meu, a umbra Olha o dano que ela deu, cara Nove Beleza, Dark Reapers Vocês vão ter o que O que é de vocês Tá guardado Hum Eu tô com medo de usar Umas habilidades aqui E gastar Eu vou atacar Eu acho que a gente Destrói essa cidadezinha Do Zeldar aqui Com esse forco Fraquinho aqui Vamos lá Os motoqueiros Tão dando a volta aqui Cara, recua pra cá Mata aqui a umbra Aê Ninguém perdeu muita vida, não Recupera HP todo mundo aqui A gente ganhou o Rally A gente tá bem mais forte agora Ah, pra cá Agora Pra explorar O território Dos inimigos Vamos ver se a comida Vai melhorar Quando a gente fizer A parada de comida Ah lá Mais sete Conseguimos Por isso que eu tô fazendo Mais um de comida Porque comida vai ficar Em falta pra gente População Consome muito Prédio consome Não, prédio não Na unidade Depois tem que Buffar as paradas ali Bom Como é que a gente Vai fazer um ataque aqui Você fica parado Você fica parado É o seguinte Vem pra cá você Vem pra cá você Próximo turno A gente vai ali em cima Na base dos caras Atacar Igual os motokas Tão fazendo aqui em cima Dá pra atacar alguém aqui? Olha Dá pra atacar uns raios Não vale a pena não Mano Sinceramente Atacar uns raios ali Não sei se vale a pena Eeeeeee Olha o dano Que a gente tomou Não sei se vale a pena Tá, vamos lá Motoka Vamos lá Motora Ah mano Os motora Não tanca Esses bichos Eles até Dão um dano bom Vamos ricar pra baixo Eles até Dão um dano bom Mas eles Perdem uma vida Fudida no processo Eu acho até Que dá pra matar Sem zoeira Dá pra matar E Vamos lá Vamos correr Já já A gente chega ali em cima Vamos vir aqui Com você Ai cara Tem um negócio Bem aqui Que não deixa a gente Passar Mano Vai tomar tiro Próximo turno Eu vou invadir a cidade Eu vou invader Ah, não dá pra correr Cara Droga Ativei o Weary Go À toa Pensando que dá pra correr Vamos lá Order Cities Mais cinco Eu tô aqui com o negócio Funcionando direitinho Aqui tá terminando No que terminar Eu não vou fazer Mais motoca não Deixa as motoca Paradinha aí Eu teria que fazer Lealdade E energia Eu vou fazer Energia primeiro Porque tá Precisando mais Carai Vocês adoram Atirar nas motoca Nossa Menos quatro No chefão Ali Doido Carai Eu poderia avançar Com o Weird Boy Aqui Mas vai dar merda Avança aqui Com o desgraçado Mata ali Vou dizer algo A vocês Acho que dá Acho que dá Pra destruir Isso aqui Não agora Mas dá Not today Not tomorrow Mas dá Quem assistiu The Walking Dead Quando o Rick Fala que vai matar O Negan Não vou te matar Hoje Nem amanhã Mas eu vou E acabou Que não matou O Negan Acabou que O Negan Tá vivo Eram Space Marines Não eram Chaos Marines Afinal de contas Vamos lá Fighting Pits Pra gente ganhar Lealdade Eiii Nossos caras morreram Eiii Que unidade é essa daqui Que isso mano Warlocks Tá Mata Sobrou um vivo ainda Caralho Atira desgraça Ae Olha Não vai dar Não vai dar pra matar Ninguém não Acho que é bom Dar aquela recuada Já né Meio que frear O avanço Já Dar aquela recuada Deixa Deixa o Workboy ali Pro sacrifício Que não vai dar não Mano Um helicópterinho Seria bom Aqui embaixo Porque ali O terreno é horrível É acidentado Terreno nojento Ahn Mata Acabou né meu amigo Vamos deixar os carinhas se curar aqui Bom galera É o seguinte Nós avançamos muito aqui pra cima Descobrimos os Space Marines Aqui embaixo Nossa invasão Meio que fracassou Eu não achei que eles fossem ter Essas unidades de Guardians Aqui né Eu pensei que eu fosse conseguir Botar um Workboy aqui Um Workboy aqui Aí depois subir aqui Depois subir aqui Atirar Atirar Mas não deu No próximo episódio A gente vai estar continuando Essa invasão aqui Eu vou estar trazendo uns Chopas Uns helicópteros Aqui Uns Uns Chopas Pra cá pra baixo Tá fazendo aqui E Vou estar consertando O problema de energia da cidade né Porque no Rio de Janeiro Falta luz Mas no jogo Não vou deixar faltar não Beleza Fui Tchau